Aô galera, mais uma aula de capoeira, estilo regional, tá certo? Nossa segunda aula, nossa segunda aula do estilo da capoeira luta, lembrando, por que capoeira luta? Porque ela ajudou na época da escravidão os escravos a se libertarem, fugir das fazendas dos senhores feudais, escapar dos capitões do mato e fugir para o quilombo dos palmares. Lá eles se reuniam e lutavam, treinavam, praticavam esse estilo de capoeira que eu estou passando hoje. E essa capoeira ajudou muito no Brasil, por quê? Porque na época das guerras mundiais, o que aconteceu? O Brasil lutou contra o Paraguai, tá certo? E o que acontece? Tinha um monte de escravos no exército brasileiro, que ajudaram a proteger o nosso país. Então essa é a capoeira regional. Vamos fazer os devidos aquecimentos e o nosso golpe hoje é joelhada, martelo e meia lua de compasso. São três golpes. Você vê como que essa capoeira é um pouco mais diferenciada? Ela exige um pouco mais, tá? Vamos colocar aqui um pouco de música. Vamos alocar. Música 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 Paraná, Paraná Paraná Paraná, Paraná E aí, galera, agora nós. Do outro lado. Do outro lado. Pessoal, vamos seguir com os foros. Certo? Pessoal, vamos seguir com os foros. Do outro lado. Do outro lado. Vamos lá. Vai. Vai. Imagina. Respirou Pessoal, lembrando Que esses golpes Não se devem fazer um com o outro É uma demonstração Geralmente lá na Bahia Onde tem apresentação Aqui no nosso grupo também Nós não reclamamos o gol Que são golpes traumatizantes Não façam com o coleguinha E nem raiz de cola Porque é muito bem de gosto Certo? Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do nosso golpe E é sempre um prazer Deus é bom